Música Seremos um povo só Em corpo glorioso Música Chegou o grande dia Tome a promesa Que não me eleita Vão E já estão esperando Suas vidas Forçaram E não se Pegarão A nenhuma Odeza do mar E lá Não tem que o céu Apopular Doença de cura vez Homem de assassinar A vida é saída E o negócio Matando Tanta gente E lá Não haverá desigualdade Social Alguns tem muito E outros não tem nada Mentira não existe lá Música Seremos um povo só Em um corpo glorioso E vamos cantar Maravilhoso Santo poderoso Deus Música 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 Deus tremendo faz te ressaltar Dito o soberano, meu céu Santo dos santos Que a morte vencer 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 Se eu tiver quem me ora pra onde Pra eu te ajudar assim Como o ato do teu inimigo foi o teu lado, mas pra mim Assim soubesse que sou capaz de fazer Pra provar que eu vou você O universo estremece como o meu e a voz Mas eu não vou te perder Você o parceiro agora O universo se ajuda a olhar Você eu entro nessa guerra Mas a morte não vai te orar Você eu vou nos formar Faça a tempestade se acalmar Você eu interpreto o nome O universo se julgar a governar Sua glória Sua glória A honra de honra O lugar Se agora eu tira a mão do homem Faça minha obra prosperar Que é perto da minha vontade Para a minha alma se alegrar Eu vou ter toda a tua vida Não precisa você me dizer E por causa da tua alegria Eu vou te levantar Pra vencer Assim soubesse que sou capaz de fazer Pra provar que eu vou você O universo estremece como o universo estremece Você eu entro nessa guerra Mas a morte não vai te orar Você eu entro nessa guerra Mas a morte não vai te orar Você eu volto sobre o mar Sua glória Lá da glória Para os anjos O mar Você eu passo o céu Para o inferno Se ajoelhar Você eu entro Se a guerra Mas a morte não vai te orar Por você eu posso sobre o mar Faça minha bênção Se a salvar Por você eu entro Em sonhos O ensino para governar Sua glória Lá da glória Para os anjos O mar Por você eu Um abraço Uma vez me foi dada Pra seguir o poder de Deus Pela graça Pela graça de Deus Enviada Andarei com valor Para os céus Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Tem que um dia Receba do céu A coroa Que lhe dará Deus De Deus Quero vestir Armadura E seguir a Jesus meu Senhor Pra lutar Pra lutar Com a coragem E valor Pois a guia Peleja É rural Com a coragem Com a coragem Que lhe dará Com a coragem Que lhe dará Com a coragem E seguir a Jesus E seguir a Jesus meu Senhor Tem que um dia Receba do céu A coroa A coroa Que lhe dará A coroa Que lhe dará Deus Em Jesus Eu farei E o proeza No combate Da fé E o amor Meditei O vigor E destreza Pra lutar E pra ser Vencedor Que lhe dará De valor Em valor E seguir a Jesus Meu Senhor Tem que um dia Receba do céu A coroa Que lhe dará Deus Eu direi Que lhe dará Essa missão Combate O combate De amor E quando lhe dará De justiça Ele O céu E dará O Senhor Que lhe dará Que lhe dará De valor Em valor E seguir a Jesus Meu Senhor Tem que um dia Que lhe dará Que lhe dará A coroa Que lhe dará Glória a Deus 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 Glória a Deus